E tem oportunidade nessa área. O programa Futuras Cientistas recebe inscrições de estudantes e professoras até esta sexta-feira. A iniciativa busca estimular a participação de mulheres nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Alunas do segundo ano do ensino médio e professoras do ensino básico devem se inscrever exclusivamente por meio de formulário online disponível no site gov.br. O programa Futuras Cientistas integra um conjunto de ações para ampliar a participação das mulheres no campo da ciência. As atividades dos projetos serão desenvolvidas em janeiro do ano que vem. Também haverá auxílio de 600 reais para cada uma das 470 participantes selecionadas. No Pará, dois projetos de professoras da Universidade do Estado foram aprovados. Alunas e educadoras de Salvaterra, no Arquipélago do Marajó e Paraopebas podem concorrer para participar de um dos projetos apresentados pela Universidade. Rayana Serrão para o Jornal Cultura.